Qual o tamanho normal do útero? O tamanho normal do útero durante a idade fértil pode variar entre 6,5 a 10 cm de altura por cerca de 6 cm de largura e 2 a 3 cm de espessura apresentando uma forma semelhante a uma pera invertida o que pode ser avaliado através de uma ultrassonografia No entanto, o útero é um órgão muito dinâmico e por isso, seu tamanho e volume podem variar bastante ao longo de toda a vida da mulher especialmente devido às alterações hormonais comuns das várias fases da vida como puberdade, gravidez ou menopausa, por exemplo Porém, as variações no tamanho do útero também podem ser sinal de algum problema de saúde principalmente quando a alteração é muito grande ou seja acompanhada de outros sintomas algumas condições que podem alterar o tamanho do útero incluem a presença de miomas a adenomiose ou a neoplasia trofoblástica gestacional Quando é normal existir alterações no tamanho? As alterações no tamanho do útero consideradas normais durante fases da vida como Primeiro, gravidez Durante a gravidez, o útero aumenta de tamanho para poder acomodar o bebê em crescimento voltando ao tamanho normal após o parto Segundo, puberdade Desde os 4 anos de idade, a altura em que o útero apresenta o mesmo tamanho que o colo uterino o tamanho do útero vai aumentando proporcionalmente à idade sendo que quando a menina entra na puberdade esse aumento é mais significativo mais concretamente durante o período em que ocorre a primeira menstruação Terceiro, menopausa Após a menopausa, é normal que o útero diminua de tamanho devido à diminuição da estimulação hormonal característica desta fase Doenças que alteram o tamanho do útero Embora seja raro, alterações no tamanho do útero podem ser um sinal de que a mulher apresenta alguma condição de saúde Assim, é muito importante ao ginecologista pelo menos uma vez por ano de forma a detectar possíveis alterações Algumas das doenças que podem causar alterações no tamanho do útero são Primeiro, miomas uterinos Os miomas uterinos, também conhecidos por fibromas são tumores benignos que se formam no tecido do útero podendo apresentar dimensões tão grandes que acabam por alterar o tamanho do útero Geralmente, os miomas uterinos não causam sintomas porém, se apresentarem um tamanho considerável podem causar cólicas, sangramento e dificuldade para engravidar Segundo, adenomiose A adenomiose uterina caracteriza-se por um espessamento das paredes do útero causando sintomas como dor, sangramento ou cólicas que ficam mais intensos durante a menstruação e dificuldade para engravidar Terceiro, neoplasia trofoblástica gestacional A neoplasia trofoblástica gestacional é um tipo de câncer que, embora seja raro, pode surgir após uma gravidez molar que é uma condição rara onde, durante a fecundação, ocorre um erro genético que dá origem a um emaranhado de células que pode dar origem a um aborto espontâneo ou a um feto com malformações Quarto, malformações uterinas O útero infantil e o útero bicorno são malformações uterinas que impedem que o útero apresente um tamanho normal O útero infantil, também conhecido como útero hipoplásico ou hipogonadismo hipotrófico caracteriza-se por uma má formação congênita em que o útero não se desenvolve completamente mantendo o mesmo tamanho que tinha durante a infância O útero bicorno também é uma anomalia congênita em que o útero, em vez de apresentar um formato de pera tem uma morfologia em que existe uma membrana que o divide em duas partes Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos o acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde